Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, não quero correr nunca mais. Eu treinava muito e tinha pouco retorno, e pouco patrocínio, pouco apoio, então isso me desanimava. E aí eu falei, mãe, eu quero trabalhar, pelo menos que eu tô ganhando no meu trabalho, eu me autossustento. É isso que você quer, Tatiana? É isso. Então tá bom, seja feita a sua vontade. Aí uma amiga minha, Camila, na época, ela me ligou e falou assim, verdade, vamos treinar comigo? É que eu não tenho mesmo companhia pra ir. Falei, ah, tá bom, amiga, eu vou. Eu tava treinando ali, e um treinador de fora me viu treinando. E me chamou pra conversar depois do treino, e olhou pra minha cara e falou a mesma coisa que o seu Chico tinha falado aos meus oito anos. Menina, você é muito boa. Se você treinar, você vai ser uma das maiores atletas que isso vai te amar. Tchau. Tchau.